Oi menina, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês essas lindas plantas. Isso é da casa da minha irmã, que ela vende essas flores suculentas, tem todo tipo de flor de jardinagem. Ela vende, trabalha com isso aí. Aí eu fui fazer uma visitinha, achei lindo e quis mostrar para vocês como são lindas as plantinhas delas. Só não sei especificar os tipos delas que são, que tipo elas são, o nome delas, se é grátis ou não sei dizer que tipo são. Mas são lindas, só com formato de roseta. Olha essa como é fofa. Olha essa como é fofa aí, que está com um cactuzinho. Cada um mais linda do que a outra, olha. São perfeitas. Isso no jardim dá uma visão linda. Olha, essa verde daqui, com esse formatozinho peludo. Essa daqui já pontinha aguda, já. Essa daqui é mirinha, pequenininha, ó. Formatozinho pequeno. E tem esse modelo aqui também, ó. Verde com essa ponta mais compridinha. Essa daqui são em rosetas mirinha. Ela só fica assim, cheinha e pequenininha no vaso. Essa daqui está com dois filhotinhos. E uma hastes. Essa daqui também está um pouquinho sofridinha com falta de água. Essa daqui também é peludinha, ela, e ela fica rosadinha. Tem essa daqui, esse modelo. Este outro modelo. Então, vou deixar pra vocês, é pra vocês que eu tenho um pouquinho o vídeo. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva, deixe um comentário, curta, compartilhe Só assim vocês podem me ajudar a crescer o canal Muito obrigada, um feliz instame a todos vocês Beijo Tchau